Incosta na parede Abaixa o som, abaixa o som Ih, caralho, fui eu Espera aí todo mundo, espera aí Ruterra, 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 Ruterra Ruterra, 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 Ruterra Vou te furar todo Se você é meu amigo Com você não vou brigar Mas não mexa com meu dedo Que eu vou te esculachar Então vamos fazer só de sacanagem Adorei Agora eu vou zoar É nóis, ô palhaço Encosta na parede Abaixa o som, abaixa o som Ih, caralho, fudeu Espera aí, todo mundo, espera aí Vou te furar todo Se você é meu amigo Com você não vou brigar Mas não mexa com meu dedo Que eu vou te esculachar Então vamos fazer só de sacanagem Adorei Agora eu vou zoar É nóis, ô palhaço